Essa aqui ó, é a brejaúba. A brejaúba vai chegar nesse estágio que ela tá aqui mais ou menos uns 15 anos, correto? Ela é nativa da nossa região, ela é predominante no local onde tá havendo sucessão ecológica, né? Onde aconteceu aqui foi afetado pelo incêndio de 67. Então você vê que vai ter muita brejaúba aqui. A retirada desse palmito é proibido, é crime ambiental a retirada desse palmito. No topo dele lá, ó, tem mais ou menos um 30 centímetros que é comestível. Aí o que acontece? A pessoa vinha e cortava um pé de palmito aqui, ó, pra pegar 30 centímetros lá pra comer. Então o que aconteceu? É proibido agora, é crime ambiental, a pessoa é presa. Se houver, vê ela, palmito brejaúba, se vê retirando esse palmito aí. Esse palmito no viveiro tem sementes, tem a quebra de dormência dessa semente, uma raspagem pra quê? Pra que a semente germine mais rápido. Demora em torno de 180 dias aí pra germinar com essa raspagem aí. Então assim, é uma semente muito dura. Outra coisa, ela também produz um coquinho, é que os macacos conseguem roer para beber a aguinha que tem ali dentro e aquele coquinho que tá ali dentro ali, os macacos pregos, os outros macacos aí. Só falando um pouquinho, essa árvore que tá atrás ali, do rapaz ali, ó, é um cajamirim. No decorrer da trilha aí, a gente deve ver algum frutinho de cajamirim, eu vou mostrar pra vocês aí. Tá bom? Cajam beijando. Cajam beijando. Cajam beijando. Cajam beijando.